E eu vou abrir ele assim... E eu vou abrir ele assim... 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 Não... Uma mãe falta... Uma mãe por favor... Passa com um bingo aí... E depois... Assim... Aqui... O mundo é assim... É assim... Você viu? Eu tenho que fazer isso... Depois nesse outro... Leito... Tem que abrir aqui... Usar um buraco... E depois... Tem esse lado... Tem que fazer o outro... E depois... Tem que fazer isso... Tem que fazer o outro... Tem que fazer o outro... Mas acho que tem dois molimpleta com o Flávio. Sim. Zero. Zero, Lombo. Isso olha scary. Vamos ver essa parte. Vou pegar meu nome. Vai até o outro lado depois. Temos que abrir para a cilindra. A ver se ele tem para ver como um dia. e aqui tem que ficar muito forte e se faz isso fazer com outro lado agora que eu falo com outro lado não é o melhor que eu vou fazer com o lústaro eu pedi sozinho e ai mexicano eu acho que há 2 poux muito lubping depois vem com muito Mengiliado DISاض Cinco tipo quaco pega pé pedo o Elder thing Murdoch gente Sério 1 1 Isso 2 4 4 6 5 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Quem fez esse pinguim, filha? Eu. Você fez? Que lindo. Olha que pinguim tão lindo. Ele fica em pé, mamã? Sim. Meu Deus do céu, que perfeito.